Alô, alô pessoal, tudo certinho, tudo bem? Vamos então conferir o horóscopo da primeira semana de janeiro. Primeira semana que começa com tudo, porque estamos com uma lua cheia entrando neste dia 2 de janeiro. Lua cheia que sempre traz mais excitação, deixa a gente com vontade de fazer as coisas, né? E aí mora o perigo porque como a lua cheia mexe muito com o nosso lado emocional, é bem provável que a gente tome decisões baseadas apenas na emoção e isso é sempre perigoso, tá certo? É uma lua ótima para os assuntos amorosos e também para os assuntos sexuais, hein? E vamos então conferir o seu horóscopo desta primeira semana de janeiro. Arias, boas surpresas não vão faltar esta semana, hein? Chance de conquistar algo desejado e também de ganhar um dinheiro que não estava esperando. O céu do seu amor está cheio de brilho, Arias. A atração física forte vai propiciar momentos deliciosos. Douro, sua criatividade e seu poder de comunicação vão facilitar o trabalho em equipe. Boa semana para curtir os seus familiares e também os seus amigos. Ensolará do céu do seu amor, vai ser fácil atrair quem deseja. Novidades vão animar a vida 2. Alô, gêmeos, mudanças importantes no trabalho podem acontecer esta semana. Fase promissora para ganhar dinheiro, gêmeos. Se possível, adie assuntos delicados. Ligeiramente instável o céu do seu amor, hein? Clima quente e sedutor, mas o ciúme pode azedar a relação. Olha aí, câncer, os astros favorecem o trabalho em equipe e também a formação de parceria e sociedade. Mais atenção nas finanças. Muito azul no céu do seu amor, câncer. Sua simpatia vai render novidades na paquera e na vida 2. Procure fortalecer a relação com o seu bem. Leão saberá usar o seu talento para brilhar no que faz, mas respeite os seus limites e evite assumir mais responsabilidade do que você pode. Misterioso o céu do seu amor em leão. Pode embarcar num romance secreto, tá? Virgem precisará de maior concentração para dar conta de suas tarefas. Fale pouco e ouça mais para não se envolver em fofocas ou intrigas. As estrelas iluminam o céu do seu amor prometendo sintonia deliciosa e clima caliente, hein? Libra. Cuide melhor do corpo visual, Libra. Harmonia e alto astral com familiares e ainda você pode receber o apoio que tanto deseja. Tempo firme no céu do seu amor. Amor do passado pode reaparecer e tudo calmo na vida 2. Escorpião. Olha aí, Escorpião. Sua criatividade vai ajudar nas suas atividades profissionais que precisarão de um pouco mais de empenho, hein? Estrelar do céu do seu amor com sua simpatia vai ser fácil, fácil fazer sucesso na paquera. E na vida 2 você pode esperar muito carinho. Olha aí, Sagitário. Vontade de aprender e crescer no serviço não lhe faltará. Boas ideias para ganhar dinheiro. Mesmo assim, controle os gastos, hein? Um pouco nebuloso o céu do seu amor. Pode sentir atração por uma pessoa comprometida. Já o namoro à distância recebe boas energias. Capricórnio. Capricórnio. Olha, Capricórnio. Muita determinação, criatividade, né? Para enfrentar e vencer desafios que possam aparecer. Iluminar do céu do seu amor. Troque confidências com a pessoa amada e procure inovar no sexo. Aquário. O trabalho, Aquário, vai exigir jogo de cintura e disciplina para dar conta de tudo, hein? Pode ganhar uma grana legal inesperada. Muitas estrelas no céu do seu amor. Você vai esbanjar sensualidade e o clima deve ferver entre quatro paredes. Peixes. Não vai faltar entusiasmo para você encarar novas situações. Alegrias com parentes mais velhos e a saúde. Bem, a saúde vai exigir um pouco mais de atenção de sua parte, beleza? Sol bonito no céu do seu amor, peixes. Boas surpresas na vida 2 e possibilidade de se apaixonar por alguém de outra cidade. Valeu? Vamos ficando por aqui, agradecendo a sua companhia, a sua audiência. Não se esqueça você de clicar no sininho para receber a notificação, para se inscrever no meu canal do YouTube, tá? Uma ótima semana para todo mundo. Um abraço forte, saúde e sorte. Feliz 2018! 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 Feliz 2018!